Pode chutar querido, vamos cantar Eu louvado seja o nome desse Deus Deus quer contemplar as tuas lágrimas aqui essa noite Se você quiser pode chorar Chora na presença de você Deus porque Deus está aqui Aleluia De repente o sol escurece E se esconde no céu Uma lágrima rola nos olhos Do crente e fiel Quando o resto do pó Ele vai à procura de Deus A esperança de achar a solução Para os problemas seus Nesta hora difícil Um serido se pode escutar Quem é a igreja? É o doce Espírito Santo Que é um prazo umbral E o crente Cheirando Cheirando Que arrasa através da oração Lendo os olhos colhados E a fé Que arrasa através da oração Que arrasa através da oração Que arrasa através da oração Da noite é só no céu Que arrasa em teu favor Graça pra Deus Quando o calado Nos teus olhos Essa noite Diga pra eles que você quer chorar um pouquinho A paz da sua vez Bênue ao ventura São os que choram Mais do que feliz Feliz Com as vezes São os que choram Do que eles Serem consolados Cada vez que nos olhos do pente Uma lágrima cai Bem longe leva esta lágrima E apresenta ao Pai E assim o Senhor em resposta Na sua oração Falta um anjo de volta trazendo A bênção das mãos Sinta ele aí E eu tô deixando A planta semente Ele vai Mesmo assim a alegria Do seu coração No coração Não importa se as lágrimas Vem ao teu rosto morar Pois vem a flor do lado É o crente que sabe chorar Chora irmão Mais uma vez Chora irmão Mais uma vez Eu choro Ser as paz Que vem em seu amor Eu choro Ser as paz Que vem em seu amor Aleluia O coração Lá na casa de Maria Se reúne o amor Enquanto ele exclamava Onde o nível de mercado Ao seu servo da prisão Amigo Eu te pergunto Qual é o problema seu Pegue ele nesta hora E o apresente a Deus Não se preocupe mais Ouça o que eu vou lhe dizer Toma minha força e da vitória Pois eu sinto nesta hora O anjo de Deus chegando E eu peço pra você Ana está chorando A vida desesperada Deus deu meu coração E através das suas mãos E alcançou a vitória O que perdi a receber Ela queria um filho E o filho do Senhor e Deus Amigo Antibeludo Qual é o problema seu Pegue ele nesta hora E o apresente a Deus Não se preocupe mais Ouça o que eu vou lhe dizer Ouça o que eu vou lhe dizer Toma minha força e da vitória Pois eu sinto nesta hora O anjo de Deus O anjo de Deus chegando E o apresente a Deus Não se preocupe mais Ouça o que eu vou lhe dizer Toma minha força e da vitória Pois eu sinto nesta hora O anjo de Deus chegando O anjo de Deus chegando E o apresente a Deus Toma minha força e da vitória Pois eu sinto nesta hora O anjo de Deus chegando E o apresente a Deus O anjo de Deus chegando E o apresente a Deus Aplausos 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 Aplausos